Boa tarde, galera do canal Tubarão 2018, como vocês estão? Vocês estão de boa? Eu estou de boa, tranquilo, favorável aqui no canal Tubarão 2018 Vai se inscrevendo aí, deixando seu like aí, fortalecendo a gente aí, crescer esse canal aí, beleza? Amanhã, 4 horas da tarde ou 16 horas, vai ter o jogo CRB vs Londrina Vamos apoiar o Londrina amanhã, galera Aí, ó, vamos mandar um salmo aí, ó, pra Falange, a Lu, os torcedores Londrina aí, ó Tubarão, Tubarão amanhã é um bom pra cima desse CRB lá no Norte, lá, amanhã vai ganhar do CRB aí, ó Pra cara aqui, ó, 2 a... Vou botar aqui o palpite pro Londrina e... Vai, galera, foi a 2 a 0 pro Londrina contra o CRB amanhã lá Contra eles Se inscreve no canal e deixa seu like Um salve aí pro Adriano, pro Luizinho, pro Alex, pro Pedro Top da Balada E pros outros aí, aí pro Rodrigo, beleza? Pra vocês também, pro Alex, Luizinho Paulo Luizinho Paulo, Adriano Pra todo mundo do canal aí, ó Um abraço, agradeço a cada um que tá se inscrevendo aí, ó De coração Amanhã, Tubarão na cabeça, ó Tubarão pra cima deles Dá-lhe, dá-lhe, ô Tubarão voltou Que é meu campeonato brasileiro CRB 2019 2019 Nós vai rumo acesso da Série A 2020 Londrina, Tubarão É nóis Londrina Sport Club Tubarão na cabeça Londrina Sport Tamo junto É nóis Sou torcedor de Londrina De coração Time da minha cidade, Londrina Então é nóis Fui Dá-lhe favorável É nóis Tchau Obrigado Boa tarde Bom dia Boa noite Pra quem tá vendo o vídeo aí, ó E curtindo o canal aí, ó Cada dia eu tô fazendo um vídeo diferente aí, ó Vai, que é me inscrevendo aí embaixo No meu vídeo aí, ó O que é meu nome? Inscrever-se No canal Tubarão do Líder Doido E Deixa o like aí, ó Se você tá gostando aí, ó Vai desse canal Tá ruim Tchau Tubarão do Líder